Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos falar do Vitória? Por lá tem um menino que tá se destacando. Um chute de fora da área e um belo gol. Guilherme Rinde tem aproveitado as oportunidades de Geninho. Primeiro gol como profissional, e em um momento da partida que a gente vinha sofrendo um pouco. É um jogo difícil contra o esporte nele do Retiro, e graças a Deus foi abençoado com um gol de fora da área. O volante chegou no ano passado para a equipe de sub-23, mas já conquistou espaço no time principal e ainda ganhou a vaga de titular. No aquecimento a gente já vinha percebendo que o gramado da Arena Pernambuco tava com irregularidade dentro da área do goleiro. Então, a prioridade do chute era pra ela bater no chão antes do goleiro mesmo. E um chute forte, que não deu muito pra pensar, né? Que a bola veio rápida, foi o tempo só de tirar e bater forte no gol. Guilherme está perto de disputar pela primeira vez um bavi no time principal. O clássico será no próximo sábado na área, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. A expectativa é boa, né? Pra gente pontuar os primeiros seis pontos na Copa do Nordeste, que é um jogo importantíssimo, jogo decisivo, que é o bavi. Sabemos da dificuldade da partida, do Bahia ser o mandante, e não sei como vai ser a torcida, mas estamos concentrados, trabalhando forte. Vamos trabalhar forte durante a semana pra chegar forte no bavi. Tá aí, né? Como a gente falou, desse time alternativo do Vitória, realmente o Guilherme vem aparecendo muito bem, uma grata surpresa. No caso, é do time titular, né? O Guilherme é do time titular. E ele fez uma excelente partida, realmente, jogador volante, nós conversávamos aqui em off, jogador que joga de cabeça em pé, dá volume ao jogo. Não é apenas aquele volante de marcação, Ju, é o cara que... O jogador tem que chegar chegando, como a gente fala. E ele é mesmo. Ele chegou, ele mostrou, não precisou de muita coisa. O que é que vai precisar agora? É começar a pegar esse menino e trabalhar melhor. Se ele já tem essa qualidade, se ele já tem, Edmilson, essa vontade e aparece, trabalha isso, vira produto. O menino, no final do ano, pode gerar receita, porque o Vitória tá precisando dessa receita. E precisa jogar. O único detalhe negativo não é com relação ao Guilherme, é com relação ao histórico do Vitória dentro da competição. Desde o ano passado que não vence. Isso aí é preocupante. Já são dois jogos, dois empates. E o ano passado todo saiu da competição sem sequer ganhar uma partida. Foi 2018, né? Dois mil... Quanto o Globo? Não, eu tô falando de... Quanto o Globo, pode uma vitória? Foi. O Campeonato Nordeste, a gente tá falando de Campeonato Nordeste. Quanto o Globo foi uma vitória? Em 2018, verdade, Ju, eu troquei com empate. Então, de lá pra cá, só empate. Passou o ano todo, em 2019, só com empates e derrotas. Então, precisa reencontrar-se. Precisa reequilibrar. Tá? Independente de divisão diferente, em um estado bipolarizado, a outra força tem que estar mantendo o seu nível de atuação. O Vitória precisa reencontrar-se dentro da competição e voltar a vencer. Eu não sou hipócrita, que não seja sábado. Eu já falei isso, porque o jejum é maior que a relação ao Bahia. Você vai jogar bola, tá jogando. Precisa voltar a vencer. E aí, volta a dizer que não seja sábado. Mas, o Vitória, pelo menos, nos apresenta algo melhor. E eu também não... Você que não seja sábado, Edmilson, vai ser sábado. E ele, seu? Eu também não sou hipócrita. Nada melhor que seja sábado. Você não vai pedir resultado hoje, não, né? Não, só no fim de semana. Essa questão do jogador que está aparecendo, o torcedor do Vitória tem que tomar cuidado, porque tem muita gente do Vitória que gosta de vender jogador. Já estão falando que o Vitória já tem esse ativo aí. Já devem ter ligado lá para um cobrador. Nós temos um produto aí para passar... Tem que manter o jogador. E não é por um jogo que a gente vê o jogador. Eu fiz algumas críticas, quando eu estava lá na Rádio Metrópole, com relação... Crítica não, análise do jogador Ramírez. Quando o Ramírez falou, olha, não é esse jogador todo. Eu conheço bola, estou a bola há 50 anos. É um jogador razoável. O cara ligou para lá. Pô, você está maluco? O jogador de seleção vai ser seleção brasileira. Está lá na Suíça, ninguém mais nem ouve falar. Então, não é por um jogo. São vários jogos que você tem que acompanhar o jogador. Tem que ver, primeiramente, o jogador de meio de campo, ele tem que ter a leitura do jogo. Ele tem que saber o que está acontecendo no jogo. Não é como o Barão disse agora, do jogador, me parece, do Bahia. O Edson, foi o Edson que você falou? Foi o Edson. O Edson. O cara coordena o jogo, o meio de campo, nas cidades dos mililaterais, na cobertura. Ou seja, é o jogador que enxerga o jogo, que vê o jogo. Tem treinador que está lá sentado e não vê o jogo. Tanto que as substituições são sempre seis por meia dúzia. Very good. Very good. Então, a pessoa tem que ter a leitura do que está acontecendo no jogo. Então, o jogador de meio de campo é essa referência. Então, não é por um jogo, claro, fez um golaço, tudo bem, mas são vários jogos que ele vai se aperfeiçoar. Ainda falando do Vitória, depois da decisão super inteligente do presidente do clube, Paulo Carneiro, de colocar o Léo Ceará no Sub-23, para punir o jogador e punir o clube, porque o jogador vinha sendo titular no time principal, né? O Geninho tomou uma atitude, solicitou e o Léo Ceará voltou a treinar com o time principal. A informação veio agora, parece que vai ter um acerto ainda hoje, né? Estou ainda nas tratativas entre a diretoria do Vitória, no caso deve ser o presidente Paulo Carneiro, com os empresários do Léo Ceará. Então, foi por isso. Não foi porque o Geninho pediu. É porque vai fechar o contrato, então. Vai conseguir o que ele queria. Ele ameaçou, encostou. Eu acho que a solicitação de Geninho ganhou um peso bem relevante, né? Eu acho que é bom para o clássico, entendeu, Ju? Eu acho, Edmilson, que isso é péssimo para o futebol. Nos tempos modernos, não se admite você retirar, e aí volto a usar a palavra que o Alizeu usou, um ativo, um ativo, porque não fechou o contrato. Se o jogador tivesse uma proposta legal e o cara lá disser assim, olha, pode não jogar que eu banco aqui. Acabou para o time. Não adianta essa prática, Juliano. A prática correta é emprestou, percebeu que pode estourar, porque o problema foi quando emprestaram ele para o CRB. O problema não é só esse, não. É que você tem um jogador que estava sendo titular, gente. Não, o pior de todos é esse. E não teve nenhum problema técnico nem de comportamento. Era um problema do empresário lá de renovação do contrato. E os caras têm que entender que se o contrato do cara vai até o dia tal de tal mês, o cara não renovou, por respeito ao que ele ganha e também a própria instituição, o cara tem que dar o melhor dele até o último dia de contrato. Não, nem a dúvida. E não tirar o cara para passar uma renovação. Eu aí dando uma de advogado do diabo, eu sendo empresário, você não vai jogar não. Pronto, no máximo, você vai e pronto. Aí o cara fica como? Com o cara grande e prejudica o time? Tem que parar dessa maneira e prejudicar o time, tecnicamente, porque não aceitou um contrato assim ou assado. Tem que saber conversar. Se não tem barganha, poder de barganha, pode prestar. É bom que a torcida também, Barão, entenda que esse tipo de prática, essas coisas já do tempo do ronca, do futebol baiano, já era, não tem mais essa coisa de ameaçar. Não, o empresário tem que sambar de acordo com o que eu estou tocando, senão não tem acordo. Não tem nada a ver. Ou seja, o cara pune o clube, pune, porque, como bem a Juliana falou, já será numa fase boa, né? Votou... Votou artilheiro, votou renovado, votou bem, confiante, começou o ano bem. E o elenco do Vitória não tem 100 jogadores, tem 21, 22 para jogar, né? Então você não pode preterir de um artilheiro que todo mundo quer. E o elenco do Vitória não tem 100 jogadores, tem que ser legal, né? E para o meu amor, e para o meu amor, E o elenco do Vitória não tem 100 jogadores, tem que ser legal. E para o meu amor...